Equipe Artson Auto trazendo para vocês hoje GWM Hora 03, esse carro aqui na versão GT. Esse veículo veio em nossa loja fazer outros serviços e acessórios também e fizemos aqui a instalação de um sistema de entretenimento a bordo. Então, no caso desse cliente aqui agora, a gente consegue acessar o sistema de TV. Veja que bacana aqui, estamos utilizando aqui o sistema de TV direto na multimídia original do carro e já desbloqueado para uso em movimento. Tá? Sistema 100% plug and play, sem nenhum tipo de corte de fios ou interferência na originalidade eletrônica do carro. Tá certo? E serve e é compatível com diversos veículos. Os elétricos, os híbridos, motores de combustão, carros que tenham central multimídia, carros que já tenham a conectividade de smartphone Apple CarPlay e Android Auto direto na central original do carro. Tá? Então você consegue utilizar aqui entretenimento a bordo. Se você preferir, em vez do sistema de TV, você pode utilizar também o seu YouTube. Pode utilizar o Netflix, pode utilizar o seu stream favorito. Vejam só que legal aqui, ó. Vou colocar aqui um vídeo do YouTube para podermos assistir na tela desse Hora como demonstração. Então, se você tem, por exemplo, um Rava OH6, um GWM Hora GT, se você tem uma Jeep Compass, diversos seus carros são compatíveis com essa solução aqui. Entretenimento a bordo do seu veículo, que já tem conectividade na tela original, plug and play, sem corte de fios, já desbloqueado para uso e movimento. A Arson Auto sempre trazendo novidades, inovações e o melhor do mercado nacional e internacional para o seu veículo. Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo.